Bem-vindos ao canal Luzama, a saga continua, de Valentina não de qualquer outra, é nóis! E aí, vamos trocar uma ideia sobre playlist Não sei se a câmera vai funcionar, cortou agora, eu tentei gravar aqui Mas vamos falar sobre playlist, o que é uma playlist? Eu criei várias playlists aí no canal Tu procura a playlist, ela já sai várias, entendeu? Eu tô gravando tudo picado porque a GoPro tá travando, eu não formatei o cartão, ela fica travando Grava 10 segundos e trava Então é isso, ela já sai playlist direto lá, todos os vídeos relacionados àquela moto De uma vez só, entendeu? Então é bem legal, se tu quer saber de alguma coisa aí, dá uma procurada É, eu quero ver da Charlene, procura aí, playlist da Charlene Vai ter os vídeos lá, entendeu? Deixa eu tomar aqui, Avenida Paulista, de trampo E é nóis! Onde tudo acontece, é o mais paulista das avenidas Depois a gente volta aí Só pra trocar essa ideia, fazer esse vídeo rápido aí para os senhores sobre playlist Estamos na caminhada hoje, sem skateboard, é nóis! Ó o chão aí, ó, pra quem é do skate O chão da Avenida Paulista Que é a estação Brigadeiro? Então é isso aí, tamo indo aqui Na caminhada porque tá frio E na caminhada é mais rápido por causa do trânsito Então é isso aí, playlists, dá uma procurada aí, procura aí no canal É, tudo separado, tudo organizado É, pros senhores aí poderem curtir Acho que muitos não sabem, por isso que eu tô fazendo esse vídeo falando sobre, entendeu? Muitos não sabem que eu criei essas playlists aí Dos vídeos, separadamente, organizadamente De acordo com a nave, de acordo com a motoca, de acordo com o vídeo E eu continuo, toda vez que eu posto, quando é Eu jogo na playlist lá, entendeu? Então vai aparecendo vídeos novos também Dos que são postados e às vezes eu jogo lá Então é isso aí Vou parar aqui, ó Só pra ilustrar aí pra vocês A Avenida Paulista Cheio de prédio, cheio de carro, cheio de trânsito Cheio de gente E é isso É um dos lugares mais, mais loucos que eu acho Se tu puder ter oportunidade Vieras de São Paulo, eu conheço a Avenida Paulista Onde tudo acontece 24 horas por dia O que eu vi vai é constante e frenético, rapá Então é isso aí Depois a gente volta e vamos que vamos Playlists Dá uma pesquisada aí, dá uma fuçada Se tu vai gostar Vai poder ver vários vídeos da Valentina Vários vídeos da Gertrugs Vários vídeos da Charlene Da Maria Joana De alguns rolês Tem o Zama Vlog Acho que tem uns 3, 4 vídeos lá também Que eu coloquei lá Então é isso aí A playlist de vez em quando eu vou colocando lá Demorou? Tô pra fazer uma leitura com o Zama aí também Que logo vai sair O que mais? É... Já acho que é isso De vídeos Alzira também Tá pra sair um Tiozão do Faro Alto Porque ele achou que eu ia andar na frente dele Me suicidar no meio da Avenida Paulista Então é isso aí É... Vai vir vídeos com o Alzira também Logo menos Fica ligeiro aí Vai vir o Tag Me My Bike Que eu tô produzindo aí Tô gravando Tá difícil Vai sair meio trabalhoso Mas vai ser um vídeo legal Eu acho de assistir Então é isso aí Depois a gente volta Acho que agora não travou né Não, agora não travou mais Olha o skate lá Então é isso aí Eu vou colocar junto aí Uma outra parte Do... Do Zama na remada Uma perna só o cano Demorou? Então se você tá assistindo esse vídeo aí Continua assistindo Que a gente vai continuar Passando na Avenida Paulista aí Só que a borda do skate Certo? E tem também o... Primeiro motovlog do mundo Andar na contra mão Na Avenida Paulista Esse aí eu já postei Mas... Essa parte que eu vou postar agora É outra É outro momento Outra hora Em outro lado da Avenida Paulista Entendeu? Então vai acompanhando aí Depois a gente volta Muito louco esse lugar Olha o centro É tudo preto Então é isso aí Tá bem sossegado até por sexta-feira Não tá nem travado Tá andando Hoje é uma sexta à noite Não tão tarde Não tão cedo Deve ser umas oito Nove horas da noite Então é isso aí Agradeço a todos que acompanham aí Os adesivos É... Ainda teve pessoas que não se pronunciaram Eu tô agilizando Quando eu for postar Eu vou... Gravar o... Falando sobre aí Indo postar os adesivos Demorou? E depois a gente volta aí Espero que vocês curtam essa saga Essa saga não para E é nóis É isso aí Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau É nóis E a saga não para A saga não para É igual a escada rolante Ela não para, tá ligado? Não se preocupe Às vezes dá uma quebrada aí Porque o tempo tá... O tempo tá correria Mas... tamo aí E agora vai começar a clarear aí Pode ter certeza que vai vir Vários, vários vídeos Eu sei que já falei isso 257 vezes Mas... Peço mais esse voto de confiança Sei que eu vou agilizar Daqui pro fim do ano Vai ter vários vídeos aí Tamo correndo atrás Vamos agilizar Valeu! Vida Paulista! Eita porra cara! Não dá agora Agora não dá Agora não dá ver... Não dá Vida Danna Vida Paulista Herói da Paulista, moleque, ó o Buzão! A estação treinou o Masp aí, o Buzão vindo no corredor pra morrer. Passando, pô! Paulista é doideira! Paulista é doideira, a gente volta ao Taxi-Man. Depois a gente volta ao Taxi-Man. Parou, mano! Não pode parar, velho! Valeu! Verdeira- Design O que é isso? Então é isso aí, aqui encerro, Turma Paulista, espero que vocês tenham curtido aí, os foot trucks aí que tem aqui no final, perto do Pátio Paulista, é isso aí, é nóis, cansou, velho, valeu!